Todas as crianças que entram aqui, que participam do circo ou de outras atividades também, a gente tenta fazer com que elas entendam que aqui é uma casa para elas. Aqui é a segunda casa delas. E se não fosse o centro social, a comunidade ia ser diferente, porque as crianças iam estar no melhor rua e ainda bem que tem um centro, porque é muito importante estar aqui em Caruaru. Eu acho muito legal, eu treino muitas coisas no circo e eu acho muito interessante o que a Armada traz aqui para o São Francisco, que não importa a cor nem nada, entra do mesmo jeito, não importa se é moreno, se é branco. A Armada, nossa, tudo aqui é bom. Gostei. Tem aula de circo, tem aula de catequese, violão, pífano, balé, dança, aula de leitura, tem várias coisas. Eu acho muito legal aqui o clube e não vou sair não, sabe, porque aqui é muito bom. Por mim eu não saia daqui nunca, mas como chega a idade, né, a gente tem que sair. Tchau. Tchau. Tchau.